Salve rapaziada, Hugo Mil Grau aqui, começando outro videozão pra vocês E hoje família, nós vai treinar a zerar a Rollins, mano Isso mesmo família, primeira vez aí pra treinar a zerar com uma moto grande, mano Porque como vocês sabem aqui, a minha quebrada, ela tipo, ó A pista que eu empino, mano, ela é uma decidona grande, mano, e subida Pra treinar a zerar uma moto tipo que é pesada, mano, tem que ser um lugar plano Justamente porque, mano, eu sou magro demais, sou pequeno Então pra mim ficar com o pé no chão, mano, já é difícil E mano, moto grande, pra você zerar tem que fazer controle, mano, de embreagem Quando a moto tá em uma roda só Usa embreagem pra empinar? Usa, mano Sério, véi Fazer controle de embreagem, mano, com a moto tipo, com as duas rodas no chão Já é tipo, é meio complicado, né, véi, pra quem tipo, tá aprendendo a andar de moto Pra nós que já, tipo, anda de moto há muito tempo, controle de embreagem com as duas rodas no chão É fácil, mano, mas com ela tipo, em uma roda só, mano, complica tudo Não vai só o controle de embreagem É, vai controle de embreagem, freio, equilíbrio, né, um monte de coisa Olha o tamanho da moto Não é só, tipo, o controle de embreagem Porque se fosse só isso, mano, era fácil Mas tem, tipo, controle de embreagem Tem, tipo, o equilíbrio, tem freio Tem, mano, é um monte de coisa Tipo, quando ela tá empinando no alto Tem que ficar, tipo, fazendo um controle de embreagem assim, ó Pelo que já me explicaram Mano, tem que ficar, tem que manter uma aceleração boa aí, entendeu? Tem o freio Tem série de coisas Tem um equilíbrio E o legal disso tudo, rapaziada, é que vocês aí, ó Vai acompanhar, tipo, minha evolução, mano Porque hoje, tipo, eu já cheguei a treinar outras vezes na Rolet já Tipo, deu umas brincadas Tentei, entendeu? A zerar Mas, tipo, não foi um treino que eu já, tipo, já tô conseguindo a zerar Vocês vão acompanhar aí, ó, tudo A minha evolução desde o início Pra vocês entenderem esse vídeo Eu não vou pegar a minha moto hoje e já vou zerar ela, entendeu? Eu vou treinar a família Não prometo pra vocês conseguir, mano Mas eu vou me esforçar, entendeu? E o bom disso tudo é que vocês vão poder aprender junto comigo, família Porque eu ainda não sei Quem não sabe também, mano Vai poder, tipo, aprender junto com meus erros E, tipo, junto com as dicas também Que eu vou tá aprendendo e passando pra vocês E a pista pra onde nós vai É, tipo, outro lugar deserto Tipo, que não passa ninguém Mas eu acho que é uma pista ainda que vocês, tipo, nunca viram E é afastada de tudo, mano Longe de civilização Longe de... É no meio do nada Firmeza? Já deixa o likezão no vídeo Você aí, ó Que, mano, vai participar Vamos se dizer assim Dessa videoaula, né? Vamos supor Tutorial também, né? Tutorial no canal Firmeza? Já deixa o like Quem não for inscrito no canal Se inscreva Ativa as notificações E, mano As fotos é no Instagram, hein? Primeiro link na descrição Firmeza? Vem com nós pra esse treino Chegamos aqui na pista, rapaziada Olha aqui, mano Deserto Não tem, tipo, nada, velho A pista é deserta mesmo Olha lá onde tá as motos Aí vem aqui, ó Aí bem aqui É tipo... Tem um espaço maior aí, ó Tipo um quadrado, saca? Aí eu vou vir de lá, mano Pra treinar Aqui, ó Entendeu? Já dei algumas voltas aqui na pista, rapaziada Pra mim ver, tipo, qual o melhor local Pra mim começar a levantar a moto Pra chegar, tipo, no local que eu quero Que é ali Pra começar a zerar ela Entendeu? Eu já dei algumas voltas aqui Fiz alguns testes, mano E você vai conferir esses treinos aí comigo, velho Junto comigo aí Pra aprender, né, velho Porque é um novo objetivo, mano Que é zerar a Hornet Porque eu não zero ela Eu zero a Startinha Mas não zero a Hornet ainda Mas eu vou aprender A zerar essa Horneteira também, família E você vai acompanhar Vou trazer, tipo, vários vídeos treinando E você vai poder acompanhar todos aí comigo Firmeza? Vem com nós aí, ó Vamos zerar essa Hornet Estamos aqui no toque da nave, família E, tipo, a primeira coisa que nós temos que fazer É identificar a pista Eu vou começar a empinar ali, ó Perto daquela terra Pra Vim aqui e tentar zerar a moto aqui, ó Onde que tem mais espaço Entendeu? E o que eu posso, tipo Adiantar pra vocês E de dica, mano Que eu peguei com amigos meus aí Que é O Danilo Wesley Ceará, mano Davi Os maneiros, tipo, que Já zero, mano É, tipo, embreagem baixa Tipo aqui, ó Mais ou menos isso aqui Não sei se dá certo ainda, mano Porque eu ainda não sei, entendeu? Mas é embreagem baixa Que você consegue fazer um controle Porque se você deixar alta Vai ficar Você não vai ter força no dedo, saca? E, mano O resto Ainda não sei Porque eu nunca andei com eles Próximo Pra eles me corrigir, entendeu? Mas se ele estiver vendo aí Que veja esse vídeo E... Quem sabe também Me corrigir depois Firmeza? Tô com duas câmaras aí Pra mostrar o ângulo melhor Ó, vamos aí Olha aí Só uma volta Família Eu tô, tipo Essa uma volta, mano Até que ela já sai Entendeu? Mas pra Passar dessa uma volta, mano Que é o mais difícil Que tem que fazer mais controle De embreagem Tem que manter mais o equilíbrio Tem que... A aceleração Então depois da primeira volta Parece que... Tudo é mais difícil pra mim Ixi, olha aí, ó Não consegui, mano Não consegui entrar no zero Que qualquer errozinho, mano Agora, tipo A Honda Pra mim Ela não tá admitindo Nenhuma falha Entendeu? A startinha, mano Eu já, tipo Zero Tranquilo Com o pé no chão Sem pé no chão Ó Uma volta Ah, só uma volta Só uma volta, mano Mas foi uma volta certinha Agora Foi uma volta certinha Agora Tem uns maninha ali Agora tá passando um carro Vou esperar ele passar Pra não ficar, tipo Empinando de frente O carro Entendeu? Não atrapalhar Porque as vezes o cara As vezes o cara assusta também Vamos lá Outra tentativa Aí não foi, mano Acho que eu passei De um, mano Sei lá Tudo Tipo Tudo é novo, mano Pra mim Entrar no No zero Se ela dá uma puladinha Já Tipo Me assusta Se eu Se a velocidade Não tiver certa Não vai, entendeu? Então eu só entro no Tipo No zero, mano Quando eu Confio mesmo Só uma volta De novo Família Eu acho Que ela Mano Não sei Por que Que eu É difícil Pra mim Passar Dessa Uma volta Não sei Por que Pra mim Tipo Olhando aqui Eu que tô No piloto Da moto Sei lá Tem vezes Que eu Não faço Controle De embreagem Quando ela Tá Na altura Certa Eu deixo Ela ficar Mais baixa Entendeu? Aí quando Eu vou Fazer o controle Ela já Tá Baixa E desce Uma coisa Assim Não sei Ó Ó Saiu 25 você entra no zerando acelerando mano agora tipo moto já já cilindrada não já tem que entrar tipo com ela só no embalo depois tem que fazer controle de embreagem mano então é toda complica bem mais ela não foi eu reparei já tipo quando eu começo se eu começar a fazer controle de embreagem antes dela terminar a primeira volta eu não consigo fechar a segunda agora quando eu começo a fazer controle de embreagem quando ela já fechou a primeira volta aí eu consigo fechar a segunda e aí ó já foi mais em família dessa vez foi mais mano nossa vai tô muito feliz tipo de cada volta que sai mais um pouquinho mano mano fico feliz demais que eu nunca nem imaginei que eu consegui dominar um foguetão desse mano quando andava de motinha entendeu quando você é louco em cada conquista da hora e aí oi e agora passou do ponto oi oi vai não ele tem uma terrinha mano tem que vir aqui depois limpar esse tudinho a terra aí a hora de passar e meia deitada mano e uma grande jeito que eu sou não segura ela nem esse foi um pouquinho do treino família para mim aprender a zerar o ronetão família tá difícil né mano não é fácil ninguém falou que ia ser fácil mas com a vontade nós aprender mano mas aprender da ideia tá aprendendo xande uma volta aí velho saiu duas voltas no máximo né acho que foi o máximo que eu consegui foi duas né velho mas mano o da hora que eu tô tipo gostando é que às vezes eu acerto controle de embreagem mano e é o que eu tinha mais tipo receio de não de demorar muito para aprender entendeu porque o controle de embreagem mano você fazer ele quando você tá empinando mano é tipo muito complicado tem que prestar atenção na aceleração no controle de embreagem no freio no equilíbrio na pista mano é tanta coisa que tipo no começo que está aprendendo isso tudo baralha muita cabeça entendeu mas vamos aprender e mano vou trazer sempre vídeo para vocês desse novo treino e se você tiver alguma sugestão aí de uma treino para mim fazer também deixa aqui nos comentários entendeu você que viu o vídeo do aprendendo mano você já tipo já sabe mano comenta aí que eu tô errando o que que eu posso melhorar e você que não sabe também igual eu mano acompanha os vídeos aí entendeu para você tipo também aprender com isso e mano tamo junto um forte abraço para geral deixa o like no vídeo e é isso falou valeu